O produto chegou aqui na oficina O cliente mandou esse texto falando que não avança a etapa E que derrubou um lençol dentro E o mesmo Poderia estar preso Matando de 13kg Toda desmontada Certo? Não tem nada preso no produto E agora vamos montar tudo E ver se ela realmente não está passando as etapas O produto está lavando A máquina está liberando água Para começar o enxaque Pessoal, uma das coisas mais importantes Numa máquina de lavar É esse tubo aqui Esse tubo aqui Ele tem que estar na altura da máquina Se estiver mais baixo Ela não vai encher Certo? Ela vai ficar derramando água direto Aí aqui a bomba está funcionando Já está descendo a água ali E um detalhe Tem que ser folgado Para não criar nenhum tipo de vácuo E não puxar a água ali dentro da máquina Máquina não enxágue Já quase terminando A máquina que eu falei do início do vídeo Depois quem quiser dar uma lidazinha Vai botando pause aí O cliente disse que não avançava as etapas Já estamos na centrifugação Isso pessoal A gente já fez o teste No monitor de autoteste Que a gente tem aqui Olhou a história do lençol Que ela disse que tinha caído dentro E esses produtos pessoal Dificilmente É quase zero Eles vêm com algum problema O que acontece muito É a história daquela mangueirinha baixa Deixou aquela mangueira baixa Não enche Não enche Ela fica botando água para dentro e para fora Porque a bomba não segura a água A bomba só libera a água E isso vem dizendo em manual pessoal Viu que eu estou passando Aqui é uma máquina zerada Pessoal Essa máquina aqui Quando ela termina Ela termina e dá um bip E até esse bip ela demora um pouquinho Que é a parte que libera a trava Agora a trava está liberada Quer dizer Só vai liberar a trava Quando apagar aquela luzinha Na centrifugação E está aí a máquina Funcionando tudo direitinho Feito todos os testes Produto sem defeito nenhum Ok? Valeu! Quem gostou vai lá Compartilha pessoal Dá um like Se inscreve no canal